O que é o NEP NEP? Essa é a Patrícia. Vamos iniciar agora um processo de NEP NEP sem parar. Você me pergunta, será que a Betinha tá comendo essas coisas? Ah, 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 claro que não. É ele, um super... Cara de sono, bom dia minha galera. Vamos começar o nosso programa de hoje entrevistando o Gil. Oi Gil, bom dia. Bom dia. Como é que tá São Paulo? Tá frio, tá quente? Soa, simplesmente, passou o São João deglutindo tudo que via pela frente e agora tá reduzida a caqui. A caqui, a caqui, a caqui, a caqui. Em homenagem ao papai Daniel Cade, olha só, não precisava ser tanto, né papai? Mas pelo menos são frutas. É o seguinte, vai começar o dia e eu quero dar um bom dia pra vocês de muita alegria. O nosso programa começa agora e a gente vai se divertir muito. Até daqui a pouco, não sai daí. Daqui a pouco a gente volta com muito mais, hein? Fica nessa aí que vai ser gostoso. Super beijo na ponta do nariz. Mas de hoje a gente tá recebendo aqui Janaína e Dito, que já tô indo embora. Dito, conta pra gente como é que tem sido essa jornada de trabalho, essa coisa boa, gostosa. Tá malhando, né? Tô gostando disso. Janaína, ainda mais magra. Conta pra gente, Jana. Como é que foi lá no Big Brother? Quando não é você, sou eu. Como é que foi lá no Big Brother? Foi bom? Foi uma experiência boa? Aqui com a querida Patrícia, tá? Uma mulher muito entendida de moda. Pat, conta pra gente como é que tá a última coleção. É, ele sabe. Tá frio em São Paulo, gente? Não, tá ótimo. Porque se tivesse, eu ia botar pra quebrar no quintal. Lendo aqui a cara, vendo a nossa querida Regina Casa Belíssima. Arrasando com seu filme, fechou? Lindo esse cara. Agora vem pra... Acaba de chegar aqui no nosso programa, Ricardinho. Essa coisa linda, esse homem lindo. Bom dia, Ricardinho. Bom dia. Olha que linda, eu e Crioulo, no show do Rio de Janeiro. Ó, afúnico. Esse show no Rio de Janeiro foi o que há de melhor. Nível Viva Timaya. Olha, Crioulo lindo. Esquerre, mãe. Ei, São Paulo, linda, que eu amo. Ei, São Paulo, é nóis amanhã. No Viva Timaya. Quem vai? Quem vai pro Viva Timaya? Levanta a mão! Você vai? Olá. Eu vou. Vamos trabalhar que é... Que me chamam sem parar. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Lúcio! Dá bom dia. No nosso programa, essa figura ilustre. Pra falar um pouco dele. Eu falei, Lúcio, conta um pouco mais sobre você pra gente. Bom dia. Sou gostoso. Sou gostoso, e aí? E você não contou nada a seu respeito. Conta pra gente. Qual o seu nome e a cidade de onde está falando. São Paulo, Lúcio Ávila. Fepa! Fepa Slemy, meu amor. Vou ajudar no seu bazar. Vamos arrasar no bazar de Fepa. Já vou separar tudo pra te dar. Tchau. Enrique, o maior nome do make-up brasileiro. Hello. Oi, Nep Nep. Oi, valeu. Hello, Nep Nep. Oi, Nenê. Pros meus fãs aí, ó. Que lindo, azul da cor do mar de Timaya. Pra vocês, meus amores. Uh, na vida. E aí, meus amores. Bom dia. Vocês gostam, né? Desse reggae gostam. Que lindo que eu ganhei. Olha que linda essa florzinha feita à mão. Meus presentinhos. As cartinhas. Adoro. Tim Ouro Preto aumenta. Tim, eu te amo. Tá tocando no rádio? Aumenta! Mas não vou chorar. Uh! Se você quiser partir. Dito introspectivo ouvindo a musa dele. Ele se apaixona quando ele ouve essa voz. Vá, Dito. Sofra. O que você tá sentindo, Dico? De um dia vai acabar. Olha a flor, olha. Tua chuva passar. Ih, já no estúdio com essas feras. Vai, Beto Neves, dá uma aloe pro Snap. Uh! Salve! E aí, criançada, dá uma aloe pro Snap. Só tem fé. Frutas, frutas. São o guaiado. E aqui? Entrou de penetra, hein, linda? Não foi convidado pra essa festa. O que é que tu tá fazendo aí, mala? Encontra aqui. Méscula lá que o Lulu vai te pegar. Méscula lá que o Lulu vai te pegar. Um beijo, amor. O carro de latino tem a data do meu aniversário. Nep, Nep. Não é vídeo, não? Tamo aqui no Nep, Nep, tá, gente? Eu não sei mexer, mas eu vou entrar. Eu tenho já no meu celular, mas eu não sei. Eu sei mexer. Mas eu não sei. Nep. Nep. Oi, Nenepes. Oi, Nenepes. Oi, Nenepes. Já foi. Galera. Galera, meu Snapchat é hiperativo. Vamos lá, que ele vai começar a loucura agora. Ó, fala. Me sé. É pra seguir. Oi, gente. Entrei no Snapchat. Aqui que ele tá do meu lado, ó. Conhece? Tem que mexer, senão eu não... Ó, êêêêêêêêêêêêêê. Daqui a pouco tem... No Multishow. Tamo aqui em São Paulo, no Nep, Nep. Diga, boa tarde, Nep, Nep. Vai, Astrid. Boa tarde, Nep, Nep. Boa tarde. As Miracles. Fazendo uma brenada. Daqui a pouco eu entro ao vivo no Multishow. Aqui temos Renata e Pathy fazendo Miracle Touch. Pra o Sovaco Suicida. Aqui temos Janaína, aqui temos... Ali temos Marquito, na direção de astral aqui, Henrique. Veio de Londres. Ali Paula Motti. E aqui Gis batendo um papo sobre um novo projeto com Astrid. Tá? Tá? Ali uma amiga bonita. Ali a Paula. Ali isso. Daqui a pouco. Tô na troca de roupa. Vou ficar só aqui em cima pra ninguém olhar meu vestido. Uuuuuh! Gente! Vamos soltar o peito! Meu Deus! Que peito! Ela veio. A última música no BIS. Tô esperando pra entrar com o dia de banheiro. Ai, o dia lindo de banheiro. Por que que cê tá falando? Por que cê tá falando? Meu amor, saudade de você da tia. Brisa, Brisa, nós te amamos. Brisa, nós te amamos. Moços. Yeah! Yeah! Linda! Família de crioulo e linda. Yeah! Yeah! Esse São Paulo, que show lindo. Que terra boa, de fazer música Que público maravilhoso Muito bom Olha que presença Ilustre que eu recebo aqui Essa coisa gostosa Varela Araújo Pai de Mazé Primo de Maquiada pelo mago Henrique Na assistência do astral de Marquito Cadê Gil? Cadê Gil? Gil Almeida Que foi a responsável pelo figurino lindo Da Nivea Arrasou Patti Cabelo de Gil Lúcio E aí Tá entendendo não, né Tô fazendo um vídeo Do reflexo Olhar Olhar O amor Tchau 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 Tchau